Saí o amor então é bonito O que é de ver cabelo vendo O amor de cor quente o cartaz No presente a mente o corpo é diferente E o passado é de uma roupa E não serve mais No presente a mente o corpo é diferente E o passado é de uma roupa E não serve mais Você me sente no ver Eu não posso deixar de dizer Meu amigo Que o meu amor muda sem breve Vai acontecer Já com o meu amor O jovem positivo E a presença de todos Rejuvenescer Você me sente no ver Eu não posso deixar de dizer Meu amigo Que o meu amor muda sem breve Vai acontecer Já com o meu amor O jovem Hoje é dia E o que precisamos todos Entender Eu não posso deixar de dizer Eu não posso deixar de dizer Eu não posso deixar de dizer